Oi gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Orquídeas Carnívoras, etc. Eu sou o Padre Valdo, esse é o nosso vídeo número 186 e nós vamos falar de todo um contexto geral para que você possa ter uma orquídea bonita, tá bom? Com floração, crescimento, raízes, né? Tudo que é de uma planta. Então gente, vamos lá. Primeiro vamos começar agradecendo demais os novos inscritos. Se você não é inscrito, quer fazer parte aí do nosso grupo, aperta em inscrever-se, meta o dedo aí nesse botão vermelho, inscrever-se, vai aparecer o sininho, clica no sininho, aí você vai receber as notificações, ou seja, sempre que sair um vídeo, o YouTube vai enviar perguntando se você quer assistir, talvez o próximo tema seja do seu interesse. Então gente, muito, 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 muito obrigado. Já vamos chegando aí, falta uma besteirinha, talvez quando você ver esse vídeo já passamos dos 20 mil, dos 21 mil, mas estamos quase chegando nos 21 mil e muito, muito, muito obrigado. Tudo isso graças a vocês, tá bom? Gente, vamos aqui. Nós fizemos, né, já vários vídeos assim de forma individual e vem essa grande pergunta, como fazer para ter uma orquídea bonita? Então, essa daqui, ela está sem ideia, um híbrido de uma catileia grandona, bonitona, faleonopse, é a mais adquirida, né? Não cortei. E muitas e muitas e muitas valquirianas, tá vendo, ó, de valquirianas. Gente, vocês vão estar vendo uns batuques por aí, viu, isso é ensaio de banda fanfarra, porque hoje são, já são 10, dia 16 de setembro, emancipação política de Alagoas, ele desfile, né? Então, aqui na cidade que eu moro, né, a fanfarra está aí ensaiando, viu? Então, não se preocupa, não. Isso não é fundo musical, não. Vamos aí, gente. Então, o que é necessário para que você tenha uma orquídea bonita? Então, para que você tenha uma planta bonita, você precisa ter cuidado com um conjunto de fatores. Então, vamos pegar aqui alguns fatores, passo por passo. O fator essencial, rega. Por que essencial, né? Porque se você não acertar a rega, você vai matar a sua orquídea. Então, vamos lá. É preciso você discernir se a sua orquídea, ela é terrestre, como faios, capuzinho de freira, como o simbídio, esses aqui, como... Tem tantas outras aí. Essa aqui também. Ah, esqueci o nome dela. É que tem cheirinho de uva. Espatoglossis, acho que isso. E também epidendro. Epidendro, você pode plantar ele até em brita. Olha, gente, quem é fã de epidendro? Rosa. O vermelhão. Olha que bonitinho. Eu amo esse vermelho. E um lilázinho aqui. E tá vindo o amarelo também. Epidendro e tantas outras orquídeas. Existem as epífitas, que você vai plantar ele em casquinha de pau, né? Não precisa necessariamente ser no pilão. Tem gente aqui que é apaixonado por essa George King, que dá muita flor. Você pode pendurar as epífitas e você pode... Também ainda tem as rupículas, que são plantadas nas pedras, né? Eu não tenho... Ali tem o cirtopódio. Se você dá uma olhadinha no telhado, eu botei minhas bromélias ali. Alguns cactos. E cirtopóides. Em cima da telha. Tá vendo? Plantado em brita. Algumas outras você pode fazer um mix aí e plantar a catilha em brita, né? Dá certo também. Mas no básico é isso. Terrestre, epífita e rupícula. Uma vez que você já identificou a sua orquídea, né? Você vai ver a melhor forma de plantio. Então, o que é que você vai fazer? Um exemplo aqui. Leonópolis, né? Casquinha, vaso transparente. Outra você vai amarrar, acoplar ela num pauzinho. Outra vai pôr em vaso. Outra vai pôr cachepô e tal. Uma vez você fazendo isso, o elemento fundamental vai ser a rega. Por quê? Porque água demais mata orquídea. Tá bom? Água demais ou... Fulminante. Tem pra onde? Orquídea tolera qualquer coisa, menos excesso de água. Ela vai apodrecer, vai dar vírus, tudo isso. Então, o primeiro passo, põe na cabeça que nem sempre a orquídea murcha é falta de água. Às vezes o excesso de água apodrece raiz e ela vai ficar murcha, dá aparência de murcha. Eu falei, o nopse é uma delas. Você pensa que ela tá ali murchando as folhas porque ela tá sem água. E não é. Pelo contrário, é excesso de água. Pronto. Primeiro passo. Pronto. Controla a regra das suas orquídeas. Regra de ouro. Nunca põe pratinho pra acumular água. Você pode até colocar um pratinho pra que o vaso não suje. Né? Não suje lá dentro de casa, no móvel e tal. Você pode até botar um pratinho pra evitar isso. Ou evitar que o vaso arranhe lá a sua mesa e tal. Mas não deixa acumular água. De maneira alguma. Uma ótima forma de cultivo é esse aqui, ó. Amarradinho. Porque a água bate, escorre e não acumula água. Porque a orquídea não suporta águas acumuladas, né? Vai apodrecer a raiz. Ela não foi feita pra ter raiz encharcada. Então, essa é a regra de ouro. Cuidado com muita água. Tenha certeza que é mais fácil matar uma orquídea afogada do que mesmo desidratada, seca. É o caso, né? Delas acumularem água assim, ó. Nessa estrutura redondinha que nós chamamos de PC ou do bubo. Né? O bubo falso. Isso aqui, ó. Isso aqui é pra juntar água, tá vendo? Por isso que tá gordinha aqui, ó. Pronto. Você aprendendo... A orquídea pode tomar chuva? Pode. Portanto, que ela não fique acumulando água. Se você planta ela num substrato meio assim, ó. Ela não vai ter esse problema, tá vendo? Agora, se você planta sua orquídea somente nisso, isso vai acumular água porque isso é esponjoso, tá vendo? Aí o que a gente costuma fazer? Você mistura casca de pinos, brita, esfagno. Faz esse mix e pronto. Nem é 8, nem é 80. É o meio termo, tá bom? Resolvendo esse problema, nós vamos para o segundo passo. Luminosidade. Gente, não adianta nem 8, nem 80. Procura o meio termo. Expor orquídea ao sol, mata. Orquídea não pode tomar muito sol, né? Algumas toleram um solzinho de manhã, outras se adaptam a pegar um solzinho à tarde. Raríssimas vão suportar o sol pleno, como aquelas lá fora. Mas quase todas vão precisar disso. Sombrite, né? O que é o sombrite? Sombrite é uma tela plástica. Eu tenho até um sombrite ali no chão. Mas é difícil de saber o que é um sombrite. Sombrite é essa aqui, ó. Essa tela toda perfuradinha e tem a porcentagem. Um exemplo, olha aqui, ó. A desse lado, 50%. Então, ela filtra 50% do sol, 50% passam para as plantas. A do lado de cá, que eu não sei se é sua direita ou esquerda, é a do lado de lá, que é mais escura, tá vendo? Porque ela filtra 75%, deixando passar somente 25% da luminosidade. Se você tem uma árvore, amarra debaixo da árvore. Ela vai dar super legal. Se você tem uma varanda, põe na varanda, onde pega um solzinho de manhã. E você vai acompanhando. Porque você precisa conversar, não verbalmente, mas entender a sua planta. Se ela está muito amarela, se ela está castigada. Você vai entender que ela está gostando ou não, porque ela vai reagir a isso. Olha que tanta florzinha bonitinha. Ela vai reagir ao local que você está colocando. Depois, gente, luminosidade. Então, põe isso. Nem oito, ou seja, se você não der luz, ela vai morrer. Pode até ficar viva, mas nunca vai te dar uma flor. E se você der luz demais, sol expor ao sol, você vai queimar sua planta, ela vai criar queimaduras mesmo, isso vai apodrecer, e você vai matar sua planta. Então, procura o meio termo. Água, luz, segundo, terceiro passo. Vamos para o substrato. Nem toda orquídea serve para todo canto. Então, essa daqui, esteópia. Esteópia para florir, a flor vem aqui pelo fundo. Aqui foi uma flor que saiu já, está vendo? Se você plantar isso aqui, em um vaso assim, ela não vai florir. Se você plantar aqui, ela não vai florir. Se você plantar aqui, dá certo. Se plantar aqui, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a flor não passa aqui. Então, você tem que pesquisar bem. Algumas vão preferir o vaso plástico, porque o vaso plástico demora a secar o substrato. Outras vão preferir o cachepô, que seca o substrato mais rápido. Outras vão preferir, esse acoplamento aqui, amarrar no toquinho, porque não seca, seca instantâneo. Outras vão preferir o barro, porque é úmido, porque não sei o que lá, ela vai enganchar bem as raízes e tal. Então, você vai ter que ver qual o cardápio, vamos dizer assim, que a sua planta prefere. Algumas já sabemos que não dá certo em determinado substrato. Outras sabemos que preferem determinado substrato. Outras plantas vão preferir qualquer coisa. Então, aí vai. Isso não tem problema. Terceiro, vamos para o quarto passo, gente. Adubação. Então, existem, no grosso, dois tipos de adubo. Orgânico e químico. O químico é o foliar. Você compra lá, dissolve na água, espera uns 10 a 15 minutinhos. E olha, uma regra básica para você que gosta de usar bastante adubo químico, não aplica ou não despeja lá o adubo na água e já vai borrifando, não. Deixa o sal derreter, né? Deixa o adubo dissolver bem da água, dá uns 10, 15 minutinhos. Como que eu faço, né? Não quero dizer que você tem que fazer isso, não. Eu vou lá, ponho o adubo na bomba, encho a bomba de água para bater e deixo lá, enquanto está lá, gente, olha que coisa linda. Enquanto ela está lá, né? O adubo está lá dissolvendo, sozinho, eu vou regar as plantas porque quando você rega as plantas, ela vai abrir os estômatos que são por onde elas absorvem, que é normalmente, principalmente atrás das folhas e quando a temperatura está baixa, né? Se você for fazer isso no meio dia, você vai matar a sua planta queimada e também ela não vai absorver, ou vai absorver muito pouco. Se você deixa para fazer isso à tardinha, quando elas começam a abrir os estômatos para receber o sereno, ou se você faz isso pela manhã, a probabilidade, olha para que florzinha bonitinha, branca, a probabilidade, né? dela absorver bem mais, vai ser mais eficaz e não vai queimar a sua planta. Então, esse é o adubo químico. O adubo orgânico é aquele que você faz, olha aí no nosso canal, tem como fazer adubo orgânico com três ingredientes básicos, né? Torta de mamona, farinha de osso e cinza, que se chama de NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. Um faz crescer, outro faz da flor, outro faz da raiz e o conjunto vai fazer a planta crescer perfeita. Então, você faz aí o adubo orgânico e tem o adubo de liberação lenta, uns falam os mocotes, uns falam basocotes. As bolinhas pequenininhas, parece veneno, você põe, né? E aquilo dura seis meses. A cada seis meses, você está repondo. Mas a cada vez que você irrigar a planta, ela vai dissolver um pouquinho, né? E isso vai manter sua planta bem irrigada. Então, gente, planta precisa ser adubada. É ilusão, querer ter orquídea bonita, você pode ter orquídea viva, mas bonita não, sem adubação, né? Ah, na natureza, ninguém faz isso, mas a natureza é perfeita, nós não somos, né? A natureza cuida de tudo. Isso aqui, aqui, você vai ter que também, porque é o segundo passo agora, além de adubar, usar defensivos. Na natureza, eles não se preocupam com isso. Mas aqui, você vai ter que estar, vez ou outra, e tenha muito cuidado quando fizer isso. pondo, inseticida, né? Veneno para matar insetos, coxonilhas, pulgões e tal, e companhia. Lesmicida, os capetinhas, né? Você vai ter que estar usando, vez ou outra, pondo, gente, capetinha, parece correr de assombração, capetinha, sobe pelas raízes, capetinha, caminha pelo arame, capetinha, eu acho que ele some e desaparece, aparece em outro canto. Eles têm a capacidade de teletransportação, porque onde você menos espera, você encontra esses capetinhas, que são os caramujos. Caramujo pequeno, grande, tem para todos os tipos, gostos e modalidades, né? O que você preferir tem. Tem grande, tem pequeno, e todos eles fazem um estrago grande. Eu acho que o maior inimigo dos orquidófos são os caramujos. Então você tem que estar usando, vez ou outra, lesmicida. Também fungicida, manchas pretas, a orquídea apodrecendo, bactericida, né? Então, sempre você vai ter que estar passando um veneno, ou outro, para manter sua planta, principalmente quando você tem muita planta. Nunca traga plantas nativas, nunca pegue planta na mata e traga para o seu orquidário. O bom é você deixar ela lá mesmo, porque junto com elas vem também muita doença. Então, suas plantinhas que são de floricultura, de exposições que você compra aí, elas não são, elas não têm a mesma capacidade de defesa que uma orquídea nativa. Então, a orquídea nativa, além de ser crime ambiental, ela vai trazer doença. Então, isso é muito preocupante, viu? Você pega a sua coleção bonitinha e de repente você põe, sei lá, imagina você que cria o Pug, o Husky Siberiano, sei lá, esses cachorrinhos bem de madame, bem mimadinho, que toma água gelada, que gripa, que tem que tomar vacina e tudo. E você pega um cachorrinho da rua, aquele cachorrinho da rua, ele aguenta carrapata, ele aguenta pulga, ele come carniça, ele come lixo, ele é imbatível. Então, não tem como competir não, viu? Então, é assim, é meio complicado você querer juntar isso. Então, essas orquídeas, elas são mais indefesas do que orquídeas nativas. Cuidado com orquídea nativa, que às vezes traz muita doença, viu? A gente nunca aconselha você trazer orquídea da mata para dentro de casa. Depois, gente, além de defensivos, de adubos, de água, de luminosidade, do tipo de solo, do substrato e do tipo de vaso, o mais importante, acredito eu, é você ter a capacidade de se organizar e fazer tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque não adianta você adubar bem suas orquídeas e não dar luminosidade. Não adianta você dar luminosidade correta, mas você rega de mais uma semana, deixa a orquídea seca na outra. Esquece, né? Porque o ser humano é assim, o ser humano ele é fantástico. Quando a gente cuida do cabelo, esquece das unhas. Quando cuida das unhas, esquece da pele. Quando cuida da pele, esquece do cabelo. O homem, quando esquece do cabelo, ele esquece da barba. Então, é meio complicado. Com orquídea isso não dá certo. Então, ou você cuida desses pontos ao mesmo tempo ou não vai dar muito certo, não. Então, não é só cuidar da rega. Você tem que se preocupar com a rega, você tem que se preocupar com a luminosidade, você tem que se preocupar com o substrato. Cada dois, três anos, troca o substrato. Comprou uma orquídea, fala o nópice aqui, Ui, desculpa aí ter girado rápido. Fale o nópice. Cuida de trocar substrato. Por quê? Quando ela acabar a floração, porque ela está nesse vazio há muito tempo. Depois de dois, três anos, gente, o substrato que tinha de dar já deu, tá bom? Então, o substrato novo, ó, elas gostam, viu? Vai fazer bem a sua planta. Cuida de trocar vasos. Eu estou aqui com um problema sério. Eu vou ter que mexer um bocado de vasos, vasos velhos, entendeu? Não a geral, bota uma coisinha nova, tira a orquídea, replantar, pegar vasos grandes, dividir em dois, né? Isso vai dar um trabalho. Eu vou mais à frente, eu estou preparando aqui a terra para dividir essa planta aqui, esse patogloss, tá vendo? Essa é com cheirinho de uva, essa é diferente, ó. Eu vou dividir isso aí, vou ficar só com a mudinha, por quê? Esse vaso está muito grande e vão brigar por terra, né? E não vai dar certo, não. Não vai ficar bonita, não. Então, você tem que ter esse cuidado de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não pode fazer tudo uma vez, viu? Rega e luminosidade, dá para você fazer, isso é constante. Adubação, gente, 15 em 15, uma vez ao mês. Defensivo, todo mês você pode usar um defensivo diferente. Se você fizer isso, sempre, suas orquídeas vão estar bonitas, vão crescer bem, vão estar resistentes a doenças e prevenindo, você também vai cuidar. Outro fator, e vou pegar o último, que já vamos em 16 minutos de vídeo. Último fator, gente, mantenha seu orquidário limpinho. Cuidado com o marco, cuidado com o lixo, você cortou as folhas doentes, põe aquilo no saco, joga aquilo longe no lixo, não joga a folha doente no chão, que a doença volta. Tem uma orquídea doente que está em cima, desce ela para cuidar dela, porque quando você regar a doença vai passar para outras. Tem esse cuidado assim, tem esse olho clínico. Cuidado com matinhos, tem uns matinhos que são terríveis, terríveis. Quando você pisca o olho, ela já empecheou os vasos tudo, porque essas ervas daninhas, esses matos, eles têm uma capacidade, eu acho que cinco vezes mais rápido, de absorver o nutriente do que a orquídea. então imagina, eu tinha um problema aqui com o gambá. Eu botava a ração para a gata, a gata lerda, sonsa, que eu nunca vi tão sonsa que nem aquela gata, foi namorar agora, está uns 15 dias pela rua. A gata é sonsa. Quando a gata vinha pensar em comer, o gambá já vinha, já tinha comida e a comida dela todinha. E ela ficava lá com a cara lerda, retardada. Então, esses matinhos aqui, todo orquidófilo, sempre tem ele, ele tem uma capacidade muito grande de absorver os nutrientes da planta. Então, não adianta você estar botando aí adubo e deixando esses matos que eles vão comer. Quando a planta abriu o olho para comer, elas comeram, foi tudo. Esse planta aqui, o tricifloro, ele estava lá do outro lado tomando bastante sol, mas ficou feio. Eu já trouxe ele para cá, aqui é mais sombreado e é mais úmido, entendeu? Aqui a atmosfera é mais úmida. Tem planta que estava feinha, sem querer desenvolver e tal, aquela coisa, o que ela queria? Queria mais sol e eu passei lá para o outro lado. Essa regra não vale somente para orquídeas. Eu fiz isso com as violetas, fiz isso com suculentas, fiz isso com cactos, fiz isso com os antúrios, os antúrios vieram aqui para frente, tá vendo? Então, é uma regra básica, você conversa com sua planta, não espera que ela não vai responder, não fique falando, eu só um pouco penso que você é doido, ouviu? O pessoal vê você conversando assim, o que você faz? Você conversa no sentido, olha para a sua planta e diz assim, minha filha, você está bem? Você está tão amarela, parece que está queimada do sol, vem mais um pouco para cá, para cá, para cá, para cá do sol. Minha filha, você está com a cara tão chupada, tão feia, desidratada, que é coisa mal feita, leva um pouquinho mais para o sol para tomar alegria, ei, está com cara de fome, todo mundo sabe que é cara de fome, está com cara de fome, vamos mexer no substrato, está com aquela cara seca, pode ser falta de água, pode ser excesso de água, tá bom? Então, cuidado com isso, você observando minimamente esses pequenos pontos, eu garanto a você que sua orquíria vai ficar bonita e quando chegar no tempo certo, gente, ela vai te agradecer assim, está vendo? Isso tudo são valquirianas, então é assim que elas vão agradecer, só amarradinha no toco, está vendo? Mas, tudo na medida certa, ah, mas vez ou outra vai aparecer planta doente, vai gente, vez ou outra vai uma planta vai morrer, vai gente, é ser vivo, só não vai morrer se for de plástico, mas vai, mas morre bem menos do que se você não cuidar, tá bom gente? Então vamos aí terminar o vídeo, se não vamos falar aí duas horas, muito, 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 muito obrigado você que acompanha, muito obrigado, gente, a gente fica feliz ver o canal indo para 21 mil, tá bom? Se você puder, ameta aí o dedo no joinha, tá bom? Ajuda a gente. Vamos fazer parte do nosso canal no WhatsApp, manda aí um WhatsApp para mim, 82988777298, 82988777298, tá bom? E também se quer seguir a gente no Instagram, que é parte da foto aí no Instagram com a gente, é o mesmo, orquídeas, tracinho, carnívoras, ponto, etc, orquídeas, carnívoras, etc, tá bom? Gente, brigadão, fica com Deus e muito obrigado você que deixa seu comentário, alguns eu respondo, outros não, mas muito obrigado, tá bom? Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus.